Oi, migas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer mais um vlog pra vocês, né, do meu dia aqui no Maranhão. Já cheguei, gente. Agora eu estou na casa da minha avó, né, na verdade. E aí eu resolvi iniciar um vlog pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Já se inscreve aqui embaixo, deixa bastante like, tá bom? E me siga também no Instagram, porque eu tô postando muito lá, gente. Então me siga por lá também. Então, bora pro vídeo! Hoje, migas, é terça-feira, dia 24. Eu cheguei aqui sábado, né, acho que foi 18, 19. Cheguei dia 20, tá? Então tem alguns dias que eu estou aqui. Agora são 6h49 da manhã, gente. Eu acordei cedo hoje. Eu acordei quase 6 horas. Eu acordei 5 e pouco. Era quase 6 horas. Acordei bem cedo, porque aqui a gente dorme muito cedo e acorda cedo. Então ontem à noite eu dormi umas 8h40 e pouco. E acordei nesse horário. Mas dormi muito bem, graças a Deus. E a gente veio aqui pra casa da minha avó, porque eu não tinha visto o meu vô ainda. Minha avó já tinha visto, né, e o meu vô não. Aí a gente chegou aqui agora, né, pra ver eles, ficar um pouquinho com eles. E, gente, eu tô aqui no quintal. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho desse quintal, que aqui é a casa da minha mãe também, mas a minha avó mora aqui, né? Mas é da minha mãe. E, gente, tem tanto pé aqui de fruta. Sério, ó. Esse aqui atrás de mim, ó, é manga. Tão vendo, ó? Tá no tempo da manga. Manga rosa. Tem muita manga, gente. Eu acho que hoje eu vou até comer mais manga verde com sal. Muito bom. Já tem lá na minha mãe. Eu vou virar a câmera pra vocês verem direitinho aqui. Olha, amigas, o pé de manga que tava atrás de mim. Olha o tanto de manga que tem pendurado, gente. Olha lá em cima. Aqui tem fartura de fruta, viu, minha filha? Não precisa comprar fruta aqui, não, porque aqui tem fartura. Olha isso, gente. O tanto de manga. Aí tem um pé de banana também, né, ó. Tem bananeiro também, ó. Tem muito, gente, ó. Tem coco aqui. Minha avó às vezes estira pra tomar. A lista aqui. Gente, eu acho que esse daqui é limão, ó. Não tenho certeza, mas eu acho que é limão. Tem mais bananeiro. Lá pra trás, ó. Quintal acaba lá naquele muro, gente. Olha o tanto de plantação que tem aqui. É bananeiro, né, gente? Olha, gente, manga no chão que se estraga, sabe? Que não dá conta de comer tudo, né? Aí acaba se estragando. A minha avó dá pra... Aí a minha... Minha avó acaba dando pra alguém, né? Cuidado pra não derrubar, tá? Olha o cachorro, gente. Ele amou a gente. Tava subindo em mim. Né, menino? Vem cá fazer um carinho em você. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Que linda. Cachorinho. Ué, ué, ué. Ó, gente. Subindo em mim, você tem vergonha. Aí, gente, ó, pra cá. Ó, tá cheio de graça ele, ó, comigo. Não pula em mim, senão você vai sujar a minha roupa, rapaz. Vigia. Ai! Ó, gente, aqui tem um pé de acerola. Ó, estão conseguindo ver os vermelhinhos? Tá no chão, ó. Cheio de acerola no chão. O suco disso aqui, gente, é muito bom. Olha aqui, ó, acerolinha. Tá vendo? Ali. Gente, bem aqui, ó, tem um pé de romã. Vocês conhecem romã? Olha aqui o tanto que tem, gente. Olha esse daqui, ó. Olha, gente, isso aqui. Aí aqui ela tem um canteirinho, ó. Né? Pra ela mesma usar, né? Cebolinha. Tem de tomatinho também. Olha, gente, isso daqui aqui dentro, ó. Vocês sabem o que que é isso? É, isso daí, gente, eu acho que é de fazer colorau. Colorau. Sabe o colorau que a gente põe na comida pra, né, pra ficar vermelhinho? Olha isso daí, ó. Acredito que seja colorau. Vou perguntar pra minha mãe pra confirmar. Mas é colorau isso daqui. Gente, eu morro de medo de sapo. Eu passei do lado de um, meu filho, três vezes. Eu nem vi ele, misericórdia. Agora que eu tô vendo ele ali, eu tenho medo demais, gente. Que agonia. Vou mostrar ele pra vocês. Ó, gente, ele tá ali, ó. Perto daquele cano, ó. Vou puxar o zoom pra vocês verem. Olha ele ali. Tão vendo? Esse daqui é pé de ata. Mas eu acho que não tá no tempo, não. Né? Porque não tem aqui, ó. Só tem o restinho. Ó, tá vendo? Mas eu acho que vocês devem saber o que que é, né? Ó. Ah, amigas, aqui tem, ó. O que eu tô falando pra vocês. Olha o papagaio da minha avó. Fazendo barulho. Ó, aqui é outro pé, ó. Tá vendo? E o cachorro atrás de mim, gente. Aqui, ó. Isso aqui, aqui, se chama ata, né? Eu não gosto muito, gente. Mas é bom, não é ruim, não. Mas eu não gosto muito de comer. Outro pé aqui, gente. Olha isso. Acerola que se estraga. Tão bom a fruta. Eu acho que até eu vou pegar pra fazer suco na minha mãe. Só que eu tava me seguindo. É, ele gostou da gente. É, mãe. Foi que eu vi um carinho nele ali. Tava me seguindo. É, que ele gostou da gente. Gente, olha essa riqueza que minha avó tem aqui. Babosa. Esse bico aí, ó. É. Se eu morasse aqui, essa babosa não ia ter mais nem um pouco. Eita, o papagaio barulhinho. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é mandioca. Isso não tem com chá. Mas esse daí é mandioca. Aqui tem mais cebolinha plantada. Olha ele me seguindo. E esse, gente, é o sibica. Eu gosto tanto dele, tadinho. Ele tá velhinho já. E aí toda vez que eu venho aqui, né, eu gosto de vir ver ele, falar com ele. Porque ele já tá velhinho. Né, sibiquinha? Coisa linda. O outro vem introvertido. Não, pode pular. Né, menina? Esse, esse enche o saco dele, gente. Você para, rapaz. Eu vou entrando, ele já tá aqui já. Falando. O meu avô, a Alice. Gatinho. Rapaz. Você já quer me pegar. Num copo pequeno com teu canudo? Você é mamão, agora é mamadeira. Agora é passar de casa. Oi, vamos embora, vamos embora, que eu só vou vir aqui. Tchau. Obrigada, viu? Amiga, já voltamos. Já tô na casa da minha mãe. Lá foi rápido, né? Foi mais pra ver eles mesmo, rapidinho. A gente tomou um café. Aí eu aproveitei que tava por lá, né? Fui no mercadinho comprar umas besteirinhas só, salgadinho, doce pra eles comer. E a gente já voltou. Tô aqui pegando um ventinho, né? Porque o sol tá saindo já, gente. Olha isso. Sol quente, viu, minha filha? E eu, né, agora eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça pra ajudar a minha mãe. E aí é isso, gente. O que eu vou fazendo hoje, né? Eu vou mostrando pra vocês. Tava querendo pintar meu cabelo. Hoje. E aí vamos ver o que eu vou aprontar. A Alice tá ali, né? Você arrancou? Você arrancou? Não, tava aqui. Eu não soube. É isso, gente. Meu cabelo tá lisinho da progressiva que eu fiz antes de vir, né? Pra cá. E, gente, minha raiz... Não sei se vai dar pra ver, né? Mas a minha raiz tá bem grandona já. E aí o comprimento tá preto, né? Porque eu tinha pintado de preto antes. Então o cabelo tá bem grandão, ó. Pera aí. E aí eu comprei uma tinta. Nesses dias, né? Eu fui no mercado aqui com a minha mãe. E eu comprei uma tinta castanha escura. Aí eu vou passar na raiz, né? Minha raiz tá com cinco dedos, gente. Aí eu vou passar na raiz e o que sobrar eu trago pro comprimento, né? Poderia pintar de preto, gente. Mas futuramente aí eu tô querendo tentar fazer umas luzes, né? E aí se eu passar preto em cima do preto e aqui também, aí vai complicar a situação, né? Então eu vou passar um castanho mesmo, só pra mais retocar a raiz, né? Porque já tá me incomodando já, que tá bem grande. E aí se eu for pintar, eu mostro pra vocês. A gente tá indo ali no açude. Aqui é o quintal enorme da minha mãe, né? E aí tem um açude aqui no quintal, gente. Mas ele tá seco, né? Ó. Vocês já viram, né? Da outra vez que eu vim, eu fiz vlog também. Da outra vez que eu vim também tava... Tava seco também. Mas ele, gente, ele... Vai água até lá em cima, sabe? Ele enche, que vem até pra cá a água. Olha, se eu queria vir aqui pra... Vai jogando pedra. Imagina, gente, isso aqui tudo cheio. Olha isso, ó. Muito fundo, muito fundo mesmo, ó. Deus me livre. Pronto, amigas. Acabei de lavar a louça aqui pra minha mãe. Eu lavei roupa também, ó. Aqui no varal. As roupas minhas e da Alice. Deve tá até seca, gente. Seca rapidinho aqui, né? Com calor. Agora eu vou tomar um suco de manga. Bem geladinho. Natural, né? Gente, olha aqui. E... Tanto de banana que tem. E aqui porque tinha mais, né, gente? Porque aqui no quintal da minha mãe também tem. Bananeiro, né? Olha o quintal dela. Bananeiro, gente. Quando eu falar isso, eu estranho a bananeira. Bananeira. Pede bananeiro. Acho que é isso, né? Vou tomar um suco agora. Olha, amigas. Esses dois filhotinhos que tem aqui. Eles são irmãozinhos. Ficam brincando aqui fora. Ainda bem que tem gato aqui, gente. Vocês sabem que eu gosto de gato, né? Aí eu... Mata um pouco da saudade, né? Porque eu tenho o gato lá, né? Aí eu fico pegando esses daqui. Olha, eles estão brincando os dois. Então bonitinho. São bem pequenininhos. Aqui, amigas, o suco de manga. Minha mãe fez ontem. Colocou aqui nessa garrafa. E aqui tem mais, ó. Tem manga pra fazer suco também, pra comer. Tem mais banana aqui. E aí eu vou tomar um pouco agora, né? Eu tô com sede. Gente, muito bom. Sério. Que delícia, hein? Natural. Geladinho. Grossinho. Muito bom. Aí, amigas. Começou a chover aqui. Despertar da Bíblia, pra refrescar um pouco, né? Tá bem forte. Tá ventando, tá ventando. Ontem choveu também, mas hoje tá bem mais forte. E demorado, né? Ontem só deu uma garoinha e parou. Hoje tá chovendo mesmo. Bom, né, gente? Pra refrescar e pra molhar as plantações, as florzinhas, né? Precisa de chuva também. Olha, amigas, vou pintar o cabelo. A tinta que eu vou usar é essa daqui da Coriton. A 3.0 castanho escuro. Eu comprei uma caixinha só, porque é só pra retocar. Aí eu já misturei aqui. A luva, piranha. E agora eu vou pentear meu cabelo e separar pra começar a retocar a raiz. Amigas, tentei colocar a câmera aqui, né? A câmera não, o meu celular é de um jeito pra mostrar pra vocês o pintando o cabelo. Tá aqui, ó. Coloquei num potinho de manteiga, né? Pra não sujar os potes da minha mãe. E também porque eu não trouxe potinho adequado pra isso. Só trouxe o pincel. Então vamos lá, gente. Vou começar a aplicar aqui. É somente na raiz, tá, gente? Aí se sobrar... Se sobrar, né, eu vou aplicar no restante do cabelo. E eu tô sem espelho aqui. Então vai ter que ser assim mesmo. Sentindo o cabelo pra passar a tinta. Porque eu não tô vendo nada, né, gente? Mas vai dar certo. No nome de Jesus, amém. Eu já passei creme, tá? Em mim. Mas toda vez, gente, que eu vou pintar cabelo, eu me mancho. Não tem jeito, não. Toda vez eu fico preta. Amigas, eu já apliquei na raiz toda. Agora eu tô pegando e aplicando um pouco no comprimento. Gente, confesso pra vocês que é bem melhor cabelo escuro, na minha opinião. E pra mim. Porque desde quando eu saí do loiro, aí depois eu cortei ele bem curtinho. Vou ver se eu consigo deixar a foto dele aqui de quando eu cortei. Eu cortei ele quando eu vim aqui também. Botei ele esse ano, em fevereiro, março. Eu cortei meu cabelo. E desde então eu não tinha cortado mais. Eu não cortei mais. E ele tá desse tamanho, né? Vocês tão vendo aqui, ó. Quase encostando no peito. E eu não cortei mais, gente. Então, só pintei ele, né, escureci. Pintei de preto, né? Nessa foto aí eu tinha cortado e pintado de preto. E nunca mais mexi nele. Nunca mais pintei, nunca mais cortei, né? E aí ele cresceu, tá? Mais saudável, né? E isso é bom, né, gente? Deixar o cabelo respirar um pouco. Ó, sobrou bastante tinta. Eu vou passar no meu cabelo, né? Porque esse aqui é dinheiro, né, minha filha? E é isso, gente. Aí eu vou esperar, né? Uns 30 minutos, 40 minutos. O produto agir, né? A tinta agir no meu cabelo. E aí depois eu mostro pra vocês. Eu volto aqui pra vocês verem o resultado do cabelo, tá bom? O que a pessoa não faz pra andar de moto? A avó disse que ela só vai se abrir o portão. Já conseguiu abrir um pouco agora o resto. Aí tá duro. As duas indo, dá pra ouvir os gritos dela de lá do campo. As duas gritando de lá do campo. Olha as duas chegando. Meu Deus do céu. E não é que a Alice conseguiu mesmo fazer a avó dela dar uma volta com ela de moça? E o pretinho vindo correndo na frente, ó. Amiga, vim aqui fora pra falar pra vocês sobre o cabelo. Gente, vocês acreditam que a tinta não pegou na minha raiz? Gente, eu não sei porquê. Sério, isso nunca aconteceu comigo. Não sei porquê. Meu cabelo tava normal. Não tinha nada no meu cabelo. Meu cabelo estava sujo. Apenas. Só apliquei o produto, como vocês viram. E não pegou, gente. Não sei porquê. Olha. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas a minha raiz tá grande, assim. Da cor natural, sabe? Uns cinco, seis dedos. E não pegou a tinta. Gente, eu fiquei tão indignada. Sério. Hoje tá sendo aquele dia que nada dá certo. Sabe? Teve uns três problemas hoje no meu dia. Só Jesus pra me dar paciência, viu, minha filha? Mas eu não desisti não, viu? Que a saga do cabelo continua. E eu acho que eu vou continuar esse vídeo no próximo. Na verdade, a saga, né? Eu vou continuar a saga desse cabelo no próximo vídeo, gente. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E não fica muito legal pra vocês, né? Fica muito enjoativo. Mas acompanha a saga desse cabelo no próximo vídeo, tá? Vou finalizar por aqui esse. Gente, eu só enxerguei meu cabelo. Passei aquele sachezinho que vem, sabe? Pra fixar a coloração no cabelo. E só. Deixei o cabelo secar naturalmente. E quando secou, eu vi que não pegou nada. Nada mesmo. Nada, nada. Fiquei indignada, né? Mas acontece. Amanhã eu vou tentar pintar de novo. Amanhã eu vou na lojinha com a minha mãe. E aí eu vou comprar uma preta. Uma tinta preta. Que eu quero ver se não vai pegar. Posso me arrepender de estar tacando preto no meu cabelo de novo e na raiz? Sim. Mas eu quero ver esse cabelo igual, né, gente? Da cor. Porque aqui tá castanho. E aqui tá preto. E, gente, misericórdia, né? Eu tô finalizando o vídeo e ainda não mostrei minha mãe direito pra vocês. Mas no próximo vídeo, né? Acho que amanhã eu quero gravar um vídeo, assim, aparecendo ela, sabe? Fazendo umas coisas com ela. Que eu trouxe algumas coisas pra gente fazer skincare. Então, prometo que no próximo vídeo eu mostro ela pra vocês, tá? Agora ela tá ali tomando uma água de coco. Tá calminha ali. Que acabou de chegar com a Alice, né? De moto. E no próximo vídeo eu prometo que ela vai aparecer aqui. Pra vocês verem a minha mãe, tá bom? Então, é isso, misericórdia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem se tiver ficado grande. E me desculpem por deixar vocês curiosos aí por causa do meu cabelo. Mas é isso, gente. Aconteceu aí essa coisinha que me deixou muito dava. Sério. Uma das coisas, né? Mas acontece. No próximo vídeo vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui embaixo, tá? Pra ficar por dentro de tudo. Deixa bastante like pra mim também. Pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também no Instagram. Que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.